Oi meus amores, tudo de boa gente? Espero muito, muito que sim. Eu estou aqui no Moda Centro Santa Cruz, certo? Eu me encontro aqui no setor vermelho e eu vim até aqui no Nugreal Praia e Fitness. Eles trabalham com imensas variedades aqui em Moda Praia. Já mostrei eles outras vezes aqui no canal, mas com certeza eu vim atualizar vocês aqui gente com os modelos novos nesse 2021. Tinha muitas amigas, amigas me pedindo para mostrar Moda Praia. E aqui vocês vão encontrar uma coleção incrível nesse 2021 com lindos modelos de biquínis custando apenas R$12,00, gente R$12,00 esses conjuntinhos. Dá para acreditar? Está muito barato, muito lindo, olha só. Todo forradozinho, ó. Todo forrado, certo? A mercadoria dele. Toda bem feita, bem caprichosa e custando apenas R$12,00. Olha só a imensidão de modelos que eles têm, olha. Tem champado, tem liso, certo? E fica o mesmo valorzinho ainda de apenas R$12,00 no atacado. Olha só quantas tampas lindas aqui. No atacado, gente, esses modelos de biquíni. Está muito lindo. Uma coleção incrível aqui no Grau Star, certo? Lembrando a vocês que esse valor já é valor de atacado. O atacado de vocês são a partir de quantas peças? A partir de 20 peças vocês vão levar esses lindos biquínis com esse valor de apenas R$12,00. Gente, o bom daqui é que tem tamanhos. Vejam só, gente, que tem tamanhos. O tamanho de vocês é PNG, gente. Tamanhos PNG. Olha quantas tampas lindas, quantos modelos maravilhosíssimos de biquíni aqui. Vocês vão encontrar com esse precio de R$12,00, gente. É inacreditável, né? O bom porque eles entregam a mercadoria deles tudo certinho, que a gente sempre mostrou no canal. Olha só esses outros modelinhos. Vocês também têm saída? Sim. Fica de quanto a saída? Saída de R$25,00, velho. R$25,00. Tem outros modelos também. R$25,00. Lá no Zap ele vai mostrar o cartálogo disponível. Isso. Tem o Istra. O bom que ele tem o Istragan também, para o pessoal acompanhar, seguir, estar por dentro das novidades, que ele vai sempre estar apostando no Istragan dele também. Olha só esse modelinho de biquíni, que lindo, né? Está uma razão, hein? Você é Shinsunga também? As Shinsunga de vocês são de quanto? Mesmo valor de R$12,00, gente. Eles têm Shinsunga. Não estão expostos aqui, certo? Mas ele vai mostrar no cartálogo e também no Istragan deles. Também vai ficar todo o cartálogo deles para vocês. Eu vou deixar aqui o Istragan, vou deixar o Zap de venda para vocês entrarem em contato com ele. E aqui está o cartãozinho, certo? A partir de 20 peças. Ele entrega por discussões, transportadoras. Faz correus também. Também, gente, ele faz correu, que maravilha. Então, o Zap para contato, 819-9297-3621-819-9691-5412. Ele fica aqui no Setor Vermelho, Rua M, Box 55, do Moda Centro Santa Cruz, está certo? A organização é Joelmi. E o Istragan de vocês são qual? Então, é isso aí, gente. Dão um plinth. E aí, lembrando para vocês que o Istragan dele, eu vou deixar o link na descrição do Istragan, certo? Aí vocês correm na descrição que vai ficar o link do Istra. Então, é isso aí, gente. Mercadoria boa, barata, né? Diretamente aqui do fabricante, que eles são os próprios fabricantes, fabricação própria, está ok? Se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho e não perde nenhum vídeo. Tchau!